Terça-feira, canal de corte do podcast do Seis Rounds devidamente abastecido, o filé mignon da última edição da edição de segunda-feira está lá. Trechos de 5, 6 minutos para quem não acompanhou na íntegra. O link para o canal de corte está no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Nesse fim de semana teremos o segundo pay-per-view da PFL, estrelando Cris Borg vs. Larissa Pacheco e Francis Enganou vs. Renan Problema. Três brasileiros em destaque. E hoje vou compartilhar com vocês porque estou com uma sensação danada de que testemunharemos no sábado a aposentadoria do predador camaronês. Vamos aos fracos. Francis não luta MMA há quase três anos. Beleza, continuou competindo, fez as lutas de boxe. Mas duas lutas em três anos é pouca coisa. E dois, são esportes completamente diferentes. No MMA ele não teve como evoluir no período, não treinou. As luvas, os impactos dos golpes, a variedade de movimentos, o tamanho do cage, tudo muda. E não sei se a essa altura do campeonato o Francis consegue setar o chip de novo para o MMA. Tipo, você tinha um padrão de movimento, passou quase três anos mudando isso para encaixar em outro jogo, agora você tem que voltar para aquilo. Nesse mesmo recorte o Renan Ferreira fez oito lutas, justamente o maior período de evolução da carreira. A real é que o cara sempre foi um espécimen, cidadão fisicamente prendado, com dois metros e três de altura, dois metros e dezesseis de envergadura e capacidade atlética muito acima da média. É basicamente um mamute que consegue virar pirueta, dar mortal para trás. O que faltava era refinamento técnico, lapidar o diamante, e foi isso que ele encontrou na Flórida. Então, falando em pique, ritmo, ponto para o brasileiro, que ainda por cima é o maior adversário que Engano já enfrentou nesse esporte. Falando em momento, o Renan vende quatro vitórias brutais por nocautes, todas dentro dos seis primeiros minutos de luta. O que ele fez em 20 segundos com o antigo campeão peso pesado do belator Ryan Bader pareceu até covardia. Ou seja, a moral, a confiança está na lua, vem da maior série de resultados da vida. Por outro lado, mesmo considerando níveis de enfrentamento completamente distintos, Francis vem da maior humilhação profissional da vida. Vocês lembram, o Anthony Joshua o fez parecer um completo amador. Foram dois knockdowns e um nocaute com golpe simples, jab direto, sem burocracia, facilidade tremenda. Francis, na real, foi nocauteado duas vezes naquela luta. Conseguiu levantar na primeira graças à contagem e ao fim do round. Se fosse MMA, já tinha ficado pelo caminho. E o desfecho foi brutal. Para quem não lembra, ele ficou um tempo estatelado no tablado, precisou receber oxigênio e tudo. Esse tipo de castigo sempre cobra um preço alto. É como se comesse uma parte da barrinha de energia do lutador. Ainda mais quando falamos de um cara de 38 anos. A juventude até consegue fazer uma maquiagem. Nesse caso, não teve. Beleza, Francis nunca havia sido nocauteado. Sempre foi conhecido pelo queixo de ferro. Mas pode ser o caso do Joshua tê-lo amolecido. E nesse esporte, quando a resistência vai embora, meu amigo, não volta mais. Já o Renan é quatro anos mais novo. Tá no auge físico e técnico. E entra aquele papo de juventude ser um superpoder. Nesse nível de competição, qualquer meio segundo de reflexo mais rápido, 5% mais de resistência faz a diferença. No podcast ontem, ventilei a possibilidade do engano estar ciente de tudo isso. E pra garantir a vitória, ao invés de trocar porrada franca com o Troglodita, vai virar Rastler. Foi exatamente o que ele fez pra garantir a vitória contra o francês Cyril Gunn em 2022, quando a situação começou a complicar na trocação. O problema é que, como disse, o cara não deu um único treino de Rastler nos últimos dois anos e meio. É muito improvável que no setor esteja afiado, com o timing perfeito, na ponta dos cascos. Renan, por outro lado, teve aula de Rastling com o Steve Moco, ex-integrante da seleção olímpica americana, durante todo esse tempo. Francis pode ter focado nisso no último camp, até pra variar um pouco com o boxe? Pode. Mas aí a gente cai no maior problema de todos. A motivação, a cabeça dele nesses últimos meses. Francis perdeu um filho de 15 meses em maio, só 5 meses atrás. Eu tenho um filho exatamente de 15 meses, e vou estabelecer aqui o óbvio do óbvio. O que o africano passou é a pior dor que qualquer ser humano pode passar. Não é a ordem natural da vida, o pai perdeu o filho. Eu, sinceramente, não sei como se volta de uma tragédia dessas. Eu tenho dificuldade de passar meio expediente longe do meu filho. O luto será eterno, mas os primeiros meses dele, claro, foram de paralisia total. Francis confessa que pensou várias vezes em aposentadoria. Foi e voltou várias vezes com a ideia, mas acabou decidindo honrar a palavra que deu a PFL lá atrás e lutar pela memória do filho. Muito bonito, muita força de vontade pra seguir em frente, mas do outro lado ainda tem um adversário bem mais jovem, bem maior e no auge. Tecnicamente falando, é claro que o Francis é um lutador mais polido. Tá pronto, né? É um projeto terminado. E o Renan ainda tem alguma margem pra progresso. Por todo esse tempo dedicado ao boxe, imagino que as mãos do cara estejam rápidas e letais. E essa vai ser uma luta disputada em pé, não tem muito pra onde correr. Ainda que o campe do engano não tenha sido dos melhores, também não imagino que o gás seja um fator complicador, porque essa luta não vai durar 25 minutos. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe, eles vão colidir e alguém vai cair logo. O meu ponto é que apesar do Francis ainda ser franco favorito lá na stake.com, nesse instante Renan é zebra na proporção de 3.15 pra 1, tô achando que será aquela clássica virada de fio. Não sei se prevendo isso ou apenas jogando a responsabilidade pro outro lado, Francis disse o seguinte ontem no programa do Ariel Hawane, abre aspas. Aqui na PFL não luto contra nomes, luto contra talentos. Renan tem muito talento, é uma das lutas mais difíceis de toda a minha carreira. Me vejo como uma zebra aqui. Sei lá, tô com a impressão de que o momento do Francis passou. Renan é encrenca demais pra atual conjuntura. E se eu tivesse certo, esportivamente falando, seria o fim do brilhante Francis Engano. Que marcou época, foi um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, chocou o UFC, chocou a princípio o mundo do boxe, mas que, a exemplo de todos nós, está sujeito à ação do tempo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês concordam comigo, estão com essa impressão de que o Renan Problema vai deitar o favorito ou discordam completamente que o Francis Engano é o Francis Engano e vai dar um jeito no garoto, vai usar a experiência no boxe e deitar nocaute a fácil o brasileiro. Comenta livremente, quero saber a sua opinião. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo aqui do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre a situação do Alexandre Pantoja, que está na hora de abandonar o barco antes que ele afunde. Por quê? Clica no link aqui que você confere. Clica aqui embaixo o link dos cortes do podcast do Sexto Round. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.